Bom, o requerimento já foi lido, ele diz sobre o número 611, solicitando ao senhor governador do estado do Piauí, ao reitor da Universidade Estadual do Piauí, senhor Dona Cardoso Batista, e dirigidor do campus da UESP Parraíba, o senhor Eider Rios, a fim de que eles expliquem o porquê, expliquem e justifiquem o porquê do não oferecimento de vagas para o curso de Direito do campus de Parraíba, mas não só o curso de Direito, Daniel Jardim, mas também o curso de Letras e Inglês, que é outro curso também muito concorrido. Me causa medo esta situação, porque nós já perdemos a academia de polícia no governo do senhor Maito Dias aqui em Parraíba. Isso é muito grave, esta casa precisa se manifestar, e daí porquê eu estou fazendo esse requerimento, não só para o governador, mas para o reitor do Oca, para o diretor Eider, explicar, está aqui a grade, está aqui o ofício, o ofício do governo do estado do Piauí, de número, aliás, o memorando de número 49, 149 para 2019, de 21 de outubro, onde ele informa aqui nos cursos da UESP para o SISU, para o SISU 2020, para quem esqueceu, cadê aqui o sistema único, cadê aqui? Diz o seguinte, o ofício, ofício, oferta de vagas do SISU 2020 para o campo da UESP em Parraíba. Senhor, senhora proveidora, ao tempo em que a cumprimentamos em resposta ao memo circular, número 031 para 2019, encaminhamos o número de vagas a serem ofertadas no sistema de seleção unificada, o SISU para 2020, com a cópia das atas da aprovação da demanda com respectivos cursos da UESP em Parraíba. E aqui está, cariador, eu concedo uma parte à vossa excelência já já, agronomia, ciências sociais, computação, direito, não tem, enfermagem, filosofia, enfim, aí vem letras em inglês, também não tem, não é? Aí assina aqui o documento, isso é muito grave, vereador Diniz, isso é muito grave, colegas vereadores, isso é muito grave para Parraíba. Mais uma vez, o governador Wellington Dias, desrespeita a nossa cidade, esse curso de direito, ele já tem duas décadas de existência, já formou inúmeros advogados em nossa cidade. Eu recebi apelo de pai, que meu filho está se preparando para fazer o Enem, para poder ingressar numa universidade pública que não tem condição de pagar. Nós já perdemos aqui, vereador Diniz, nós já perdemos a academia, um curso de excelência para uma cidade hoje universitária. É inadmissível o governador Wellington Dias fazer isso com Parraíba. Já não basta o que ele vem fazendo com essa cidade, desrespeitando essa cidade em todos os setores, na saúde, na educação, na infraestrutura. Olha, lá atrás, esta casa se levantou também e impediu o governador Wellington Dias, o mesmo governador, em um segundo governo de tirar o curso de enfermagem e de odontologia dessa cidade. Ele ia tirar o curso de odontologia e enfermagem como fez com o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Piauí. O que esse senhor tem contra Parraíba? O que esse governador tem contra a nossa cidade? É um absurdo, demanda trem. Está aqui o artigo. E eu estou fazendo o requerimento, pedindo a aprovação de vossas excelências para que ele possa justificar, explicar e justificar a população parraíba. É um absurdo. Eu concedo uma parte da vossa excelência se o vereador Diniz perde o tipo. Vossa excelência acende o microfone primeiro. Ao vereador Daniel Jaco. Ao vereador Antônio Paulo Diniz. Espero aqui contribuir desta matéria.